Para o capítulo 146 da webcomica do One Punch Man Drive Knight comenta que os modelos mais modernos dos robôs haviam chegado Os robôs disparam raios no Axel que desvia Axel pergunta aos seus aliados se eles estão bem Eles se levantam e dizem que será trabalhoso lidar com esses robôs Ele então responde dizendo que consegue lidar com eles Axel então, usando machados, ataca os robôs O produtor de WebGaza pede para ela ir com calma com os novos robôs Raiden dá uma palmada no ar desintegrando alguns robôs Seus colegas de Sumo lhe incentivam a lutar contra os robôs Blue, o filho do Blast, usa o punho de cano emitindo eletricidade Na qual lhe ajuda a derrotar muitos robôs Sua equipe pede para ele voltar para a base para evitar armas secretas do inimigo Mas Blue rejeita Suirio alerta sobre um novo inimigo E ele usa a técnica punho do dragão celestial contra os robôs que haviam chegado Ele percebe que algo peculiar está acontecendo Mas não sabe o que é E muitos heróis da associação de heróis se reúnem E recebem informação do que está acontecendo Ter ameaça pode estar em outro lugar Garou então enfrenta e derrota facilmente um ciborgue que queria lhe eliminar Uma criança e uma idosa fogem para um abrigo E os robôs alcançam eles Seja uma criatura chamada Quagman Que é parecida ali com um besouro semelhante ao boneco do garoto Destrói os robôs E a aura de Kangman acaba sumindo Alguns heróis criticam Kangman chamando ele de farsante Que engana crianças E a verdadeira identidade dele é a Mai Mask E aí galera o que vocês acharam desse capítulo Comenta aqui embaixo nos comentários Se gostaram do vídeo deixe um seu like Se inscreva no canal E aqui você não pode perder nenhum vídeo Beleza? Então até a próxima e fui! Beleza? Obrigado.